Eu queria um amor pra ficar Toda a sua natureza tocar Ser feliz Eu queria poder realizar O meu sonho de poder te beijar Mas não te conheci A você eu quero ser no seu mar Em teus olhos quero me afogar Posso cair Não importa o que os outros vão pensar Quero a rosa para te entregar Te quero e vou desistir Não desisto de você Um sorriso é pra viver Coisas do amor Coisas do amor Eu só quero é te ter Te acordar no amanhecer E no final Sou eu junto a você